A Laila, aqui Laila, segura aí menino Olha lá, a Tia Bel lá atrás, mas a Samuel Vamos parar um pouquinho aqui, aonde que a Laila não gosta de passar aqui por causa dos mosquitos Vai parar aqui Samuel Parar aqui um pouquinho Espera aqui, aqui Samuel Para aí menino, aí Laila